E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês. No vídeo de hoje, vamos para o projeto da Saveiro. Levamos ela para retirar a borracha da caçamba. Então fique com o vídeo. E aí galera, agora estamos deixando a Saveiro aqui para tirar o emborrachado da caçamba e deixá-la lisinha. Estamos esquentando e raspando a caçamba para tirar esse emborrachado que fica por baixo da caçamba. E aí galera, depois de tirar toda a borracha, vai ser feito o jateamento e aí está pronto. Aí é só pintar e está finalizado. E é isso aí. Tirando aí, tem que esquentar, dar aquela raspada para tirar a borracha. Daqui a pouco está pronta. Já foi quase tudo. Galera, o carro finalizado. Certinho, tiraram a borracha. O pessoal aí, fizeram o trabalho certinho. Agora o trabalho está na coisa mais linda. Tudo lisinho, sem a borracha. Agora é só pintar e fazer a madeira. Fechou? Valeu aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.